Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de la Sous, capítulo 59, Tentação Fundamental e Geral, Continuação, 3. No momento atual. A. Destiene, tratando do problema religioso na Revue Moderniste Internationale, diz O admirável progresso das ciências naturais históricas, encolhendo cada dia mais o domínio do sobrenatural, acabou por eliminá-lo completamente e por criar uma mentalidade hostil a toda ideia religiosa que se presuma estar baseada nele. Essa crise não poderia ser apaziguada, senão sob a condição de tornar aceitável a concepção religiosa, recriando-a e interpretando-a outra vez, segundo as exigências da ciência moderna. Criamos a ciência de que precisávamos. Criaremos a religião de que precisamos. Não perca o tempo em discutir a concepção materialmente exterior da religião, fundada sobre uma revelação, mais ou menos direta e pessoal de Deus. Essa concepção é doravante estranha à nossa atual mentalidade. Aquilo de que o homem tem necessidade neste momento, não é mais de confiança num ser infinito, mas de confiança na sua natureza capaz de evoluir e de progredir ao infinito. O estado atual da nossa mentalidade religiosa exige uma expressão completamente desvinculada de qualquer apanagem sobrenatural. Assim como a filosofia, também a religião deve se humanizar. É todo um mundo de teocracia, mundo milenar, que se esborroa, mas é um novo ser que nasce. O homem, fonte da sua própria fonte, finalidade da sua própria atividade, luz da sua própria consciência e criador eterno de si mesmo, o homem Deus. Basta lançar um olhar em torno de si para convencer-se de que as coisas não estão neste ponto para todos. Mas que este é o resultado nitidamente marcado da tentação que Lúcifer impõe à cristandade desde o século XIV. Que muitos tenham chegado a esse limite e que a massa seja arrastada para isso é certo. A tentação que trabalha, que perturba o mundo há cinco séculos, jamais foi tão nitidamente exposta como nessas palavras. O mundo da teocracia, mundo milenar, deve se esborroar. Ele é doravante e estranho à nossa atual mentalidade, hostil a qualquer ideia religiosa que estiver baseada no sobrenatural. Esse esborroamento causa ou causará um vazio na alma humana naturalmente religiosa. Esse vazio pede para ser preenchido. Como? Tornando aceitável a concepção religiosa. Como a concepção religiosa pode ser tornada aceitável à mentalidade moderna? Recriando-se-a, interpretando-se-a, de novo segundo as exigências da ciência moderna. Criamos a ciência de que precisávamos. Criaremos a religião de que precisamos. Quais são as exigências dessa criação? A nova religião não pode mais ser uma religião exterior, quer dizer, uma igreja. E sobretudo uma igreja fundada numa revelação mais ou menos direta e pessoal de Deus. Nossa mentalidade exige uma expressão completamente desvinculada de qualquer apanagem sobrenatural. Assim, como a filosofia se humanizou, também a religião deve se humanizar. Ela deve ser feita não mais da confiança num ser infinito, mas da confiança da natureza humana capaz de evoluir e de progredir até o infinito, a partir desse novo ser que a ciência criou para nós. Desse ser desvinculado do sobrenatural, fixado no naturalismo. O homem, fonte da sua própria consciência, criador eterno de si mesmo e por isso tornado homem-Deus. Em algumas palavras, todo o fundo do modernismo do qual nosso Santo Padre, o Papa Pio X, disse na encíclica Pacem de Dominici Gregs. Quem poderá espantar-se que nós o definimos como o encontro de todas as heresias? Se alguém se tivesse imposto à tarefa de recolher todos os erros que existiram contra a fé e de concentrar sua substância como o sumo, num só erro, verdadeiramente não teria tido o melhor êxito. Ainda não é bastante dizer, os modernistas não arruínam somente a religião católica, mas toda a religião, para chegarem à identidade do homem e de Deus, quer dizer, o panteísmo. O que torna essa tentação tão radical e infinitamente perigosa, como observa o Santíssimo Padre Pio X, é que não há por que procurar hoje os artífices do modernismo entre os inimigos declarados. Eles se escondem, e isto é objeto de apreensão e de angústia muito vivas, no próprio seio e no coração da igreja. Inimigos tanto mais temíveis quanto menos abertamente o são. Falamos de um grande número de católicos leicos, o que é ainda mais deplorável de padres que, sob a aparência de amor à igreja, absolutamente sem preparo de filosofia e de teologia sérias, impregnados, ao contrário, até as entranhas de um veneno de erro, aurido junto aos adversários da fé católica, assaltam audaciosamente, em falanges cerradas, tudo o que há de mais sagrado na obra de Jesus Cristo. Não é de fora, mas de dentro, que eles tramam sua ruína. Amalgamando neles o racionalista e o católico, eles o fazem com tal refinamento de habilidade que ludibriam facilmente os espíritos inadvertidos. O Padre Weiss, no seu livro Le Peril Religiocs, mostra a extensão e o império que o modernismo conquistou no mundo dos intelectuais. Ele termina o penúltimo capítulo de sua obra com essas palavras que constituem a conclusão de todas as citações que ele tomou dentre uma multidão de autores e dentre todos os fatos que ele relata. O homem moderno considera a humanidade como seu próprio Deus e se comporta como seu próprio Mestre Senhor, não somente em relação aos outros homens, mas em relação a Deus. Se se desejar indicar o lugar que o homem ocupa no pensamento moderno, não existe outra palavra a empregar, senão homoteísmo, empregada por Lelberg, ou então egoteísmo, empregada por Kircher. Não se pode imaginar maior contraste com a concepção cristã do homem. Acrescentemos que não podemos conceber nada mais perfeitamente idêntico à atitude dos anjos rebeldes em face de Deus no dia da grande tentação. De nenhum modo se pense que esse estado de espírito e de coração seja confinado ao círculo dos intelectuais. A literatura derrama esse veneno em silêncio, gota a gota, nas veias do público, de todo o público. Não se passa um dia sem que os jornais, as revistas, magazines, etc., insinuem esse veneno no coração de milhões de indivíduos, aqui, num artigo de fundo, ali, numa novela, a colar numa correspondência ou nota breve. É induvidoso, escrevia recentemente um publicista, Maurice Thalmeier, que desde o século XVIII tem sempre havido, permanentemente, uma conjuração filosófica e literária, seja extremamente prudente, seja extremamente audaz, para arrancar dos nossos espíritos não somente toda espécie de catolicismo, mas toda a crença em qualquer sobrenatural. É igualmente certo que essa conjuração, no momento atual, alcança seu máximo, sempre medindo sua ação nos meios em que deve ser exercida. A ação da literatura sobre a opinião pública, não obstante, se enxerga todos os dias sobre a multidão. Não foi julgada suficientemente rápida pelos conjurados, nem suficientemente decisiva, e por isso foi instituída a escola pública. Graças a ela, diz Paiotti, no seu Cours de Morales, página 1199, toda ideia sobrenatural logo será desaparecida. A imagem que ele emprega para exprimir esse pensamento é bem elaborada para inspirar ao professor, e através deste ao aluno, o mais profundo desprezo por qualquer objeto da fé cristã. É somente no mar, onde o rio mistura suas águas, as águas dos outros rios, que a lama que ele transporta cairá no fundo. Assim acontece com as civilizações, as filosofias e as religiões, que perderão suas crenças turvas, e se decantarão apenas na religião universal, que reunirá as consciências superiores, liberadas das estreitezas, das hipóteses e dos dogmas que dividem. E em outra parte, no prefácio deste mesmo livro, quanto à crença no sobrenatural, ela tenta a contra-educação do juízo da causalidade, já lento em se despertar. Ora, o juízo da causalidade é a característica dos espíritos sãos e vigorosos. Se cada qual observasse as causas reais dos seus fracassos, dos seus sofrimentos, quantos progressos na arte de viver. Assim, na crença no sobrenatural, que teoricamente é uma doutrina de nada, é perigosa para a educação, porque expõe o espírito a perder o contato com a realidade, quer dizer, com o rarefeito conjunto das leis, cujo conhecimento garante nossa liberdade. Ela dá asas à autoridade, à imaginação enganosa, mestra do erro e da falsidade, poderosa inimiga da razão. A escola de Séris Puller, por ocasião da instituição da escola neutra, e quando ele mesmo for a ministro da educação, a escola, ex-doravante, o templo da fé dos novos tempos, dos tempos em que todo pensamento sobrenatural estará ausente dos espíritos, em que não haverá outra fé além daquela concedida pelos ditos dos doutos, desses doutos que fazem da natureza o único Deus cognoscível. É inútil insistir. A questão da neutralidade escolar, da sua finalidade e das suas consequências, foi tratada abundantemente, por ocasião da discussão das últimas leis educacionais, para que não esteja presente no espírito dos nossos leitores. Observemos, no entanto, que se o ensino atualmente dado à infância chega até a arruinar os fundamentos da própria religião natural, até a negar a existência de Deus, a espiritualidade da alma, etc., aquele que inspira nossos legisladores sabe que um dia ou outro far-se-á infalivelmente uma reação, porque o homem é feito de tal maneira que não pode ficar sem religião. Mas ele espera que, estando inteiramente extirpada do espírito humano a própria noção do estado sobrenatural ao qual fomos chamados, os homens não retornarão a ela, não poderão voltar a ela, e que, estando mergulhados na miséria ou no ateísmo, não terão outras aspirações senão aquelas que pertencem à natureza, à inteligência e ao coração confinados nos seus limites naturais. Eles terão, então, conduzido à humanidade ao ponto em que o tentador a quer, para que possa de novo reinar sobre ela, e isso dali para sempre, tendo sido desprezada a redenção e rejeitado o Redentor. Quando Jota de Mestre, nos primeiros momentos da Revolução, que foi o ponto culminante da primeira fase da tentação naturalista, dizia dela, ela é satânica. Ele absolutamente não via o porquê dessa invasão de Satanás no nosso mundo. Ele observava o fato. Ele viu os jacobinos movidos pelos espíritos infernais. Ele não tinha o termo da intervenção deles. Não conhecia o último pensamento de Lúcifer, atirar à França, e com ela, a cristandade, ao naturalismo, para readquirir assim um império sobre a humanidade decaído uma segunda vez. A obra avança, essa obra da suprema iniquidade e da infidelidade radical. O apóstolo São Paulo previniu-nos contra o mistério da iniquidade. Essa palavra mistério não designava uma trama secreta? Nós a fazemos remontar ao século XIV, porque então ela começou a se manifestar. Mas o apóstolo São Paulo já havia formar-se aos seus olhos divinamente esclarecidos. Esse mistério de iniquidade era por ele também chamado de grande apostasia. Ela se consuma diante de nossos olhos. Ferdinand Boissons percebeu-a nesses termos. O Estado sem Deus, a escola sem Deus, a prefeitura sem Deus, o tribunal sem Deus, assim como a ciência moral sem Deus, é simplesmente esta a concepção de uma sociedade humana que quer basear-se exclusivamente na noção humana, nos seus fenômenos e nas suas leis. Separada a Igreja, a nação, a família, os indivíduos, empurrada por um maravilhoso instinto das suas necessidades e deveres próximos, a democracia se prepara. Assistimos à secularização absoluta do governo e das leis, do regime administrativo e da economia social, da política interna e das relações internacionais. tudo isso se libertou da Igreja, do Redentor e do Céu. É o fato dominante da nova sociedade. A esse fato, numerosos católicos se unem. Eles dizem que as sociedades, até então cristãs, podem eliminar da vida pública todo elemento sobrenatural e se recolocar nas condições que creem ser o direito da natureza. Eles até veem nisso um progresso. Eles o chamam o progresso, o melhoramento por excelência. E isso que aplaudem, fora deles, a isso tendem eles próprios por sua própria conta. Pode ser de outra maneira? Os cidadãos permanecerão sempre grandemente expostos a essa doença do naturalismo nos países em que este for admitido como estado normal e legítimo das instituições e das sociedades públicas. O cardeal Pi recolheu dos lábios de uma das vítimas deste estado social essas palavras que pretendem ser uma justificação do naturalismo individual. A Deus não agrada que eu me relacione, pelo menos deliberadamente, com essa vida grosseira dos sentidos que assimila o ser inteligente ao animal sem razão. Essa vida ignóbil é indigna de um espírito educado, de um coração nobre e bem formado. Repudia o materialismo como uma vergonha para o espírito humano. Professo abertamente as doutrinas espiritualistas. Quero, com toda a energia da minha vontade, viver a vida do espírito e observar as leis exatas do dever. Mas vós me falais de uma vida superior e sobrenatural. Vós desenvolveis toda uma ordem sobre-humana baseada principalmente no fato da encarnação de uma pessoa divina. Vós me prometeis para a eternidade uma glória infinita. a visão de Deus face a face, o conhecimento e a posse de Deus tal como ele se conhece e se possui a si mesmo. Como meios proporcionados a esse fim, vós me indicais os diversos elementos que formam, de alguma maneira, os instrumentos da vida sobrenatural. Fé em Jesus Cristo, preceitos e conselhos evangélicos, virtudes infusas e teologais, graças atuais, graça santificante, dons do Espírito Santo, sacrifício, sacramentos, obediência à igreja. Admiro essa elevação de vistas e de especulações. Mas, se me vergonho de tudo quanto me coloque abaixo da minha natureza, também não tenho nenhum atrativo por aquilo que tenda a elevar-me acima dela. Baixo nem tão alto, não quero passar-me por animal nem por anjo, quero permanecer homem. Ademais, aprecio muitíssimo minha natureza, reduzida aos seus elementos essenciais e tal como Deus a criou e a considero com o suficiente. Não tenho a pretensão de chegar após essa vida a uma felicidade tão inefável, a uma glória tão transcendente, tão superior a todos os dados da minha razão. E, sobretudo, não tenho a coragem de submeter-me aqui embaixo a todo esse conjunto de obrigações e de virtudes sobre-humanas. Serei, pois, reconhecido a Deus por suas generosas intenções, mas não aceitarei esse favor que seria para mim um fardo. É da essência de todo privilégio o poder se recusá-lo. E, posto que toda essa ordem sobrenatural, todo esse conjunto da revelação é um dom de Deus, gratuitamente acrescentado por sua liberalidade e por sua bondade às leis e aos destinos da minha natureza, restringir-me-ei a minha condição primeira. Assim fala o homem de bem. Tal tinha sido, pelo menos, de modo equivalente o raciocínio de Adão quando o tentador lhe disse Sereis como deuses, encontrareis vossa suficiência em vós mesmos. Tal foi o raciocínio de Lúcifer. Como observa o cadeal Pi, a pretensão daquele que quer se enclausurar ao naturalismo, viver a vida da razão sem participar da vida sobrenatural é uma pretensão praticamente quimérica e impossível porque depois do pecado do primeiro pai o homem foi ferido na sua natureza. Ele é doente no seu espírito e na sua vontade. Ele não é capaz por ele mesmo nem de conhecer toda a verdade nem de praticar toda a moral, mesmo natural. Menos ainda de soprabujar todas as tentações da carne e do demônio sem uma luz e uma graça do alto. Mas além disso, esse raciocínio não reconhece o domínio soberano de Deus, o qual, após ter tirado o homem do nada, conservava o direito de aperfeiçoar sua obra e elevá-la a um destino mais excelente do que aquele inerente à sua condição natural. Destinando-nos a uma vocação sobrenatural, Deus praticou um ato de amor, mas também praticou um ato de autoridade. Ele deu, mas dando, quer que se aceite. Seu favor torna-se um dever para nós. A qualidade de filho de Deus, o dom da graça, a vocação para a glória, aí está uma nobreza que obriga. Todo aquele que falta a esse dever é culpado. Acrescentamos que é aquilo que obriga os indivíduos, obriga as nações. Criando o homem essencialmente social, Deus não pôde querer que a sociedade humana fosse independente dele. Desde que a plenitude das nações entrou na igreja, a ordem sobrenatural impõe-se a elas, como se impõe a cada um de nós. Elas não têm o direito de se tornarem apóstatas. Se o fazem, esse não reconhecimento dos direitos de Deus, não podem pretender a impunidade. PECATUM PECAVIT JERUSALEM PROPTERIA INSTABILITS FACTA ET A França cometeu o pecado de abandonar a Deus e por causa disso não sabe mais como manter-se de pé. E sempre cambaleante, rolando de queda em queda, de abismo em abismo, de catástrofe em catástrofe, procure em vão suas condições de equilíbrio e estabilidade. Todos os que a glorificavam vieram tomá-la em comiseração, se não em desprezo, vendo essas humilhações. Será preciso fazer ouvir uma voz mais humana? Já em 1834, Guizote fazia essa advertência. Imaginemos o que se tornaria o homem, os homens, a alma humana e as sociedades humanas, se a religião fosse efetivamente abolida, se a lei religiosa realmente desaparecesse? Não quero expandir-me em queixas morais e em pressentimentos sinistros, mas não hesito em afirmar que não há imaginação que possa representar com suficiente verdade o que aconteceria a nós e ao nosso redor se o lugar ocupado pelas crenças cristãs ficasse vazio de repente e seu império aniquilado. ninguém conseguiria dizer em que grau de rebaixamento e desregramento cairia a humanidade. Gladstone disse a mesma coisa. Do dia em que o divórcio entre o pensamento humano e o cristianismo for consumado, datará o irremediável início da decadência radical da civilização no mundo.